Águia perde para o São Paulo pela Copa do Brasil. Pela Série B, Paissandu fica no empate contra o Havaí. E tem Série C, o Remo na Paraíba contra o Botafogo. Já já pra você, aqui no Nesf Segundo Guerra. Com mais de 23 mil pessoas presentes no Mangueirão, o Águia não conseguiu segurar o ímpeto nem a melhor qualidade do São Paulo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Águia começou muito fechado, se defendendo, deixando o São Paulo ter a posse de bola e o Tricolor foi criando alternativas. Foi tendo mais poder ofensivo e teve oportunidade de abrir o marcador. O Águia acabou tendo um jogador expulso. Vander foi expulso, uma expulsão discutível, enfim. Mas logo depois da expulsão do Vander, o Águia abriu o marcador com um belo chute do lateral Ender de fora da área. 1x0 para o Azulão. Não demorou muito e Juan empatou o jogo e desempatou. Dois gols de cabeça, dois jogadas pela direita, mostrando um espelho melhor do que foi o primeiro tempo de jogo. Na segunda etapa, o Águia não suportou a pressão e acabou sofrendo o terceiro gol marcado por Luiz Gustavo. Mas foi valente o time marabaense. Lutou bravamente para conseguir um resultado digno e saiu do Mangueirão derrotado. É claro, o jogo da volta no dia 22 no Morumbi deve servir para carimbar a passagem do São Paulo para a quarta fase da competição. Só que vale reconhecer o esforço, o denodo e a disposição do Águia. O Águia ganhou visibilidade nacional outra vez, como havia conquistado no ano passado. E este ano conseguiu um faturamento extraordinário de aproximadamente 5 milhões de reais por participar das três fases da Copa do Brasil, somando as cotas disponibilizadas pela CBF as rendas dos jogos em que o Águia teve a sua cota de participação também. Então, sem dúvida, é para equilibrar as finanças e prospectar uma Série D mais confortável para a equipe aguiana. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Curuzu, torcida presente, o Paissandu recebeu o Havaí. Foi bem no primeiro tempo, criou algumas oportunidades, teve chances de abrir a contagem, mas outra vez não conseguiu colocar a bola para dentro. E assim terminou a primeira etapa. O técnico Elio dos Anjos colocou o Nicolas recuperado, surpreendentemente recuperado, no comando de ataque. Teve a presença do Valsoares, então, para funcionar como articulador. E o time foi, basicamente, das outras peças, o mesmo dos jogos passados. Para o segundo tempo, Edinho saiu, Esligarci entrou, mas não entrou bem o venezuelano. Fez uma partida abaixo da média, não esteve bem. Quem apareceu bem no segundo tempo, ao entrar no jogo, foi Juninho. Mas o Paissandu perdeu logo, aos 10 minutos da etapa derradeira, o zagueiro Quintana expulso, porque acabou impedindo a investida do William Potker, que iria em direção ao gol do Matheus Nogueira. Expulsão correta, o Paissandu teve que fazer a recomposição, o Elio dos Anjos colocou o Luan na zaga, tirou o Jean Dias, e o Paissandu não conseguiu ter força ofensiva. Ficou se defendendo, o Havaí também não foi um time vertical, o jogo foi se arrastando, o Paissandu ainda tentou uma ou duas estocadas, Juninho sendo o jogador mais agudo do time bicolor. Ainda assim, o Paissandu não conseguiu chegar ao gol. 0x0. Pelas circunstâncias do jogo, um empate que tem algum sabor, mínimo sabor, para o Paissandu Esporte Clube. Poderia ter sido pior. Agora, vale a reflexão. No jogo contra o Botafogo, Brian Borges expulso no início do segundo tempo. No jogo contra o Havaí, Quintana expulso no início do segundo tempo. Há algo que precisa ser ajustado na equipe bicolor. Não tem como todo jogo, uma expulsão, um jogador a menos, sofrer pressão do adversário, perder a condição de protagonista do jogo, de fazer o jogo propositivo, atuando em seus domínios. Complicado isso para o Paissandu, e o Hélio deve rever também esse posicionamento da equipe bicolor, que acaba permitindo essa possibilidade da perda de jogador ou jogadores ao longo das partidas do Campeonato Brasileiro na Série B. Resultado não foi o esperado, não foi também um resultado assustador, repito, pelas circunstâncias do jogo. Mas o Paissandu segue sem vencer. Três jogos, dois empates e uma derrota na Série B do Brasileirão. E o Clube do Remo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão neste domingo às 16h30. O técnico Gustavo Morínigo testou várias opções para o jogo, vai com cuidado para este enfrentamento com o Belo. O Belo está invicto na competição, é importante destacar isso, mas não venceu em casa, empatou com o Caxias. Então o Remo muda mais uma vez a sua equipe, faz alterações, e espera trazer alguma coisa neste jogo contra a equipe do Botafogo. E é importante que o Remo pontue para trazer a torcida de volta, para incentivar a equipe nos jogos em casa. Para este jogo de domingo, o técnico vai mudar no miolo de zaga, Líger e Ícaro vão formar a dupla, na lateral esquerda, Helder Santos vai aparecer, no ataque, também modificações no time azulino. Silas pela direita, Cachoeira pela esquerda, e o Matheus Lucas fará a sua estreia como o homem centralizado na parte ofensiva do Leão Azul. Time do Remo para este jogo difícil contra o Belo, o Remo precisa de superação, precisa de entrega para conseguir um bom resultado. Vamos lá para o time azulino. Marcelo Rangel, Tales, Ícaro, Líger, E Helder Santos, Jaderson, Pavane, e Matheus Anjos, Silas, Matheus Lucas, e Cachoeira. Que o Remo traga um resultado satisfatório deste jogo na Paraíba. É isso, amigos. Saúde a todos. Estamos aqui em orações também por todos aqueles que vivem o drama das enchentes, das chuvas no Rio Grande do Sul. Inclusive, o ex-jogador do País Sandu, Gabriel Davis, fez um apelo para uma ação de solidariedade. A família dele reside lá, ele quer uma colaboração maior e que todos nós possamos ser solidários neste momento. É difícil, gente sofrendo, gente morrendo, e a gente precisa de união neste momento. Solidariedade é tudo. Saúde, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto